Então, gente, pra quem tá chegando agora, prazer, eu sou a Juliana, sou cantora do bonde da sua avó e eu tô fazendo um sorteio no meu Instagram. É o seguinte, pra participar do que você vai ganhar nesse sorteio? Três diárias, três noites nesse hotel maravilhoso que eu tô ficando aqui, gente. Olha ali, olha o mar. Tá chovendo! Ai, gente, é verdade, hoje tá chovendo, mas eu estou aqui, não interessa, eu vim pra baixo de chico tomar banho de piscina. Então, é o seguinte, compartilha a live e segue o Instagram que tá aqui em cima, que você já vai estar participando do sorteio. E eu vou ver agora quem compartilhou a live, peraí. Tiago Lima compartilhou, um beijo, Tiago Lima. Ricardo Cândido compartilhou a live, um beijo. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. Hoje eu vou lançar música nova no meu canal pra vocês. Então, quem tá chegando aí agora, já se inscreve no meu canal Juliana Bondi, que hoje tem música nova. E eu vou postar lá pra vocês, tem muita novidade, né? Pra quem tá perguntando do sorteio, como é que faz você participar, é só você seguir o Instagram que tá aqui em cima e compartilhar a live. E falar em compartilhar. Marcos Carvalho compartilhou. Luciano Aurélio compartilhou a live. Ivanildo Silva compartilhou a live. Gilberto Carlos compartilhou. Oi, Juliana, você está linda hoje. Pula na piscina pra gente ver. Quem sabe, talvez no final eu pulo. Vamos ver, né? Aí eu molho o cabelo e acabou. Quem sabe no final eu vou pular na piscina mesmo. Hélio e Débora compartilhou a live. Um beijo. Pois é, gente. Pra quem tá chegando agora e não está entendendo nada, eu tô sorteando três noites nesse hotel maravilhoso aqui em Maldivas. Eu falei que custava R$3.500 a noite, mas não é R$4.000. R$4.000 a noite aqui, gente. Então você vai estar concorrendo a três noites nesse paraíso. Deixa eu mostrar. Olha aí. Será que é bom aqui? Meu, eu tô muito feliz em estar aqui. Pra mim sempre foi um sonho. Nunca imaginei. Engraçado que sempre eu quis ficar nesse lugar. Apesar que ele é novo. Tem mais ou menos dois anos que eu venho pesquisando onde eu quero ficar. E eu já gostei desse lugar de cara. Mara Pereira compartilhou a live. Um beijo, gente. Já vai se inscrevendo aí. Ah, meu Instagram é Juliana Bondi. Pra quem tá perguntando, lá tem mais informações. Vai se inscrevendo aí no meu canal Juliana Bondi. Que hoje vai ter lançamento de música nova com um vídeo super, super legal. Corregacei tudo. Ah, e essa pulseira aqui, tá? Pra quem tá perguntando, Juliana, que pulseira feia é essa? Que não é uma pulseira. É a chave do quarto. Não sei se é como é moderna. Só encosta aqui na chave e abre. Ai, gente, é verdade. Uma coisa muito interessante é que a internet aqui é muito boa. Eu tô chocada. Eu tô lá de cima, a internet... Eu não sei se tá boa. Vocês comentam aí aí embaixo se tá boa ou não. Mas eu tô navegando muito bem. A internet na piscina é boa. Na praia é boa. Qualquer lugar. Eu fiquei surpresa que não há ilha tão pequena. E eu tenho a internet tão boa. Até melhor que na minha casa. Melhor que na minha casa a internet aqui. Gilvã Silva compartilhou a live. Marcelo Vieira compartilhou a live. Um beijo, gente. Vai compartilhando a live aí. Que você vai tá concorrendo... Você vai tá concorrendo a três noites nesse paraíso aqui. Que é o sonho. Pra muita gente. Sempre foi o sonho pra mim. Olha isso. Estão vendo bem? Muito, muito lindo, né? Peraí. Olha isso. As casinhas ali. Que tá de boa. É o sonho mesmo. De consumo. De todo mundo. E você pode ficar. Basta você compartilhar a live. E seguir eles no Instagram. Que tá aqui em cima. Que você já vai tá participando do sorteio. Azeana Oliveira, Juliana. Manda um alô pra mim. Um beijo. Compartilha a live aí. Segue eles no Instagram que você vai tá concorrendo. Estão pedindo pra ver de novo aqui a piscina. Peraí. É muito, muito bonita. Porque parece... Não quer dar uma rotina não, minha piscina. Não. Parece que é emendado no mar a piscina. Mas não é emendado no mar. É que a piscina é de fundo infinito. É muito, muito lindo. Parece que é... Parece que é... Emendado no mar. Mas não é. Peraí. É... Jorge Almeida compartilhou a live. Gente, vê se isso não é um paraíso. Vê se não é um sonho. Passar três noites nesse lugar. E você pode. Se você compartilhar a live. E seguir eles no Instagram. Você vai tá concorrendo. É um sorteio oficial. E vai ser sorteado... Vamos ver. Eu acho que... No começo do mês que vem. A gente vai sortear. Eu vou ver direito certinho com eles. E no começo do mês que vem. A gente sorteia. Basta você compartilhar a live. E seguir eles no Instagram. E no Instagram, a Juliana Bondi. Lá, eu tô sempre postando mais informações. Então, eu vou... Gente... É o seguinte... Hoje tem lançamento oficial do meu novo clipe. Pronto. Segue lá o meu... Segue lá o meu canal Juliana Bondi. Que eu vou postar pra vocês. Tudo sobre a minha viagem. E também o clipe da música nova. Então, segue lá, gente. Eu ia dar uma voltinha aqui, mas tá chovendo. E mesmo na chuva, eu saí. Então, eu não ia ficar... Perder um dia dentro do quarto, né? Então, eu vim sair mesmo. Trouxe o meu chapéu pra não pegar chuva na cabeça. Mas... Não. Deixei de sair, né? Uma maçã também. A comer, né? Ah, não. Não tem nada aqui dentro. Bora ver. A gente vai compartilhando a live aí. Jorge Almeida compartilhou a live. Um beijo. Tá chovendo, gente. Tá caindo... Vamos dar ligação na princesa. Não, hoje não. Tá caindo até uma gotinha na minha cabeça de chuva. Porque eu não sei se a internet tá muito boa. Então, eu não vou até na ligação. Gente, dá um oi aí no Messenger. Que... Eu vou mandar em primeira mão o clipe lá pra vocês também. Pra quem não for inscrito no canal, dá um oi lá no Messenger. Que você vai receber a música em primeira mão. Oi, Juliana. Quero você. Quer eu? Ai, gente. Esses homens são safados demais, né? Ontem eu postei um story no Instagram, dentro da banheira. Dentro da banheira não. Nem era dentro da banheira fora. Eu recebi mais de 3 mil directs. Pedindo pra tomar banho comigo. Claro que não. Já aceito uma banho sozinha. Já aceito uma banho sozinha. É... Não precisava do passeio. Só queria passar um dia com você. Juliana, manda um oi pra mim. Tiago Lima, compartilha a live. Um beijo. Sua gostosa. A mais gostosa do Brasil. Até parece, né, gente? Fala besteira demais. Muito linda. A Thel Renatinha compartilhou a live. Um beijo, Thel. É... Nizinho Oliveira compartilhou a live. Um beijo. Daniel Santos compartilhou também. Então, gente. Pra quem tá chegando agora, tudo bem? Eu sou Juliana. Tudo bom? E eu tô sorteando aqui nessa live hoje, três noites. Três noites nesse paraíso. Nesse lugarzinho maravilhoso. Nesse lugar mais ou menos. Tô sorteando, gente. Três noites. O que você precisa fazer? Compartilhar a live e seguir eles no Instagram. Você já vai estar concorrendo. O sorteio vai ser no... Sigue quem? No começo do mês que vem. Onde que tá o Instagram? O Instagram tá aqui em cima. Gente, o Instagram deles tá aqui em cima. Todo mundo já tá vendo aí, né? Preciso falar duas vezes. Bora ver quem tá compartilhando a live. Peraí, peraí. Gente, hoje tem lançamento de música. Então segue o meu canal Juliana Bones também. Manda um alô pra União da Vitória. Um beijo, União da Vitória. Você está linda. Você é a nora que minha mãe pediu adeus. Quem conhece sabe? Como é que a sua mãe me fala? Mostra a sua bunda. Se quiser se mostrar, a gente tá mostrando. Eu não quero mostrar. Eu tô de boa. Sem mostrar nada. Meu sonho é conhecer você, Miguel Ângelo. Um beijo, Miguel. Vai no show meu que quem sabe a gente vai se ver. E essas bundas que estão passando aqui são do meu CD. Último. Jossel Ribeiro compartilhou. Thaisa Fernanda compartilhou. Juliana, quero muito ir no seu show. Gente, em breve eu vou começar a postar a agenda de novo aí pra vocês. Novo show 2019. Novo show 2019. Ai, meu Deus. Tem muita novidade de vocês. O show vai estar babado. Repertório novo, tudo novo. Carlos Alberto compartilhou. Tem muitas novidades, gente. Chegando aí de vocês. Muitas, muitas mesmo. Parabéns, Juliana. Estão ansiosos para ouvir a música. Então, me segue no meu canal Juliana Bondi que você vai estar concorrendo. Que você vai receber a música. Ai, eu falei besteira. Tô ficando doido hoje. Carlos Alberto compartilhou a live. Pra quem tá perguntando onde eu estou, estou aqui no resort em Maldivas. Gente, vocês acreditam? Esse é o Kandimba. E se você quer passar três noites aqui, basta você compartilhar a live que você vai estar concorrendo. E também, não só compartilhar. Se inscreve. Não se inscreve, não. É, segue eles no Instagram aí que você vai estar concorrendo. E hoje tá chovendo aqui, gente. Não tá bonito como deveria estar. Mas tá muito lindo ainda. E tá tendo uma gosteira na minha cabeça. Besta, né? Metida, 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 metida. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quem... Gente, vai compartilhando a live aí. Quem tá chegando, já curte. Cristiano Cunha compartilhou. Jorge Lima compartilhou a live. Edivan Vegas compartilhou. Juliana, você é muito bonita. Obrigada. Gente, quem ainda não curtiu a página, quem ainda não segue, curte. Olha, meu cabelo tá todo molhado. Meu Deus. Quem ainda... Pera aí. Quem ainda não segue a minha página. Segue aí. Porque eu sempre tô fazendo live aqui e tô mostrando novidades pra vocês. É importante vocês seguirem. Eu tô arrumando aqui porque eu tô fugindo da chuva, gente. Sério mesmo. A chuva tá caindo bem na minha cabeça. Marcel Arantes compartilhou a live. Um beijo, Marcel. Juliana, aqui está meu número. Me chama aí. Não, me chama você. Me chama aí no Messenger. Cleberluiz Bastos compartilhou a live. Um beijo. Gente, essa live hoje é especial. Por quê? Eu já fiz a outra falando, mas pra quem ainda não tá participando, compartilha a live aí e marque três amigos na live. Marque não. Vamos ver. Compartilha a live e segue eles aí no Instagram que tá aqui em cima que você vai estar acompanhando três noites nesse lugar maravilhoso. Deixa eu mostrar. Ele tem o nome deles. Aqui você é por cima, minha princesa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou pôr aqui pra frente. Volta. Pois é, gente. Olha esse lugar. Olha essa piscina maravilhosa. Olha tudo isso. Demais, né? Uau. E tá chovendo hoje. Eu vim na época de chuva. Época de chuva que é comecinho de novembro. É mais ou menos isso. Comecinho de chuva. Mas não tem problema, porque a gente tá aqui. No dia do seu show, eu vou subir no posto e te dar um beijo. Ah, se você me... Depende, né? Que tipo de beijo você tá falando? Depende. Leva eu, Juliana. Calma, gente. Compartilha a live aí. E... Se inscreve... Segue eles no Instagram aí que você vai concorrer. A três doites aqui. Gente, se inscreve no canal que hoje tem música nova. Sério. Hoje tem música nova e tá muito, muito legal. Teve uma mensagem aqui, ó. Deixa eu ver. Conhece. Olá, Juliana. Tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua desenvoltura e pelo seu talento. Estamos no estúdio gravando alguns áudios aqui pra ser enviados. Nessa manhã. E... Sempre que posto, acompanhando as suas transmissões. Seja Facebook, seja no Instagram. Parabéns aí pelo sucesso. Ah, um grande abraço. Manda um abraço pro Mauro. E... Quando vierem a Rondônia ou para o Amazonas. Ah, nos dá beijo que estamos aqui sempre pra prestigiar o talento de vocês. Um show sensacional. Tudo de bom. Que Deus abençoe a carreira de vocês. Sempre com muito sucesso. Com muitas alegrias. E com muita determinação. Tá bom? Um abraço pra você. Tudo de bom. Um beijo no coração. Olha a voz, gente. Do céu. Que voz é essa? Que voz é essa? Que voz é essa? Peraí. Vou preparar. Marco Silva compartilhou a live. Um beijo. Ribamar Rodrigues compartilhou. Você é uma das sete maravilhas do mundo. Uou. Sério? Obrigado. Não acredito. José Milton Santos compartilhou a live. Um beijo. Douglas Torres compartilhou. E aí, galera de Rondônia. Tudo bem com vocês? Aqui é a Juliana do Bom Disco. Um abraço pra todo mundo aí. Um beijo. Tamo junto. Cícero Borges compartilhou. Deveria estar de um lado, Brasil, e do outro, americano. Onde que é, homem? Juliana, manda um abraço aí pra galera de Roraima. Caramba. Nunca vi ninguém de Roraima comentando aqui as minhas coisas. Ai, tá borrado, né? Pois é, porque eu comi. Ligação, ligação. Tô fazendo a live o tempo todo com a boca borrada. Que legal. Que legal. Me mande um salve. Carlos Henrique Santana compartilhou a live. Um beijo. Tony Pereira compartilhou. Gente, vou mostrar mais uma vez. Só que ainda não viu. E vai ver. Olha que lugar maravilhoso. Olha só. Isso é maldito, gente. Ali atrás é o mar. Hoje, olha que hoje tá chovendo. Então o mar não tá tão claro como ele é. E ainda assim, é claro, né? É incrível. É incrível. É maravilhoso esse lugar. E eu acho que eu vou indo pro meu quarto. O que vocês acham? Isso é uma boa ideia, não? Ligação? Não. Eu tô conversando com a galera aqui agora. Pera aí. Sem atender a ligação. Nossa, que amor de mulher. Você é muito sensual. Nem sei se é sensual, tá? Sou beijo demais. Gleison Souza compartilhou. Um beijo. José Carlos Alves compartilhou a live. Gente, pra quem tá chegando agora e não me conhece. Eu sou Juliana, sou cantora do bonde do forró. E eu tô fazendo essa live especial por dois motivos. Porque eu tô fazendo um sorteio de três noites nesse resort aqui. Três noites aqui. Então, o que você precisa fazer pra participar? Basta você compartilhar a live e seguir o Instagram que tá aqui em cima. Tem que fazer esses dois requisitos, hein? Outra coisa, porque hoje tem música nova no meu canal, lançamento. Então, o que você precisa fazer? Ou você manda uma mensagem no meu mail, seja aí pela página. Ou você se inscreve no meu canal de Ana Bond que você vai receber. Por favor, não. Para de insistir. Por favor. Pera aí, gente. Desculpa aí. É que hoje tá... Gente, comenta aí se a internet tá boa. Se vocês tão conseguindo me ver direitinho. Tá travando. Juliana, gostaria de conhecer você nas Maldivas. Uh, das Maldivas. Vai no meu chão, mas eu que a gente se conhece. Ai, eu tô vendo uma história aqui do lado. Bom dia, minha princesa. Um abraço pra você. Renata Figueiredo compartilhou a live. Um beijo. Ricardo compartilhou a live. Um beijo, Ricardo. Jailson Mineiro compartilhou a live. Um beijo. Antônio Osminio compartilhou. Um beijo. É... Dirceu Azevedo. Falou que me adora. Você me adora? Sério? Juliana, eu não tenho Instagram. Ai, meu Deus. Tudo mais por conta de participar. Faz no Instagram aí, homem. Juliana, você fala o nome de todo mundo menos o meu, Nildo Alves. Ô, Nildo, desculpa aí, Nilda, porque muita gente falando, graças a Deus, é bastante fã, muito, muito fã. Então, eu já tô falando o seu nome. Gente, outra coisa. Quero muito, muito agradecer a todo mundo que compartilha as minhas músicas, que comenta. Isso é muito, muito importante pra mim, sério. Pode parecer que não, mas um comentário já é muito importante. Eu já fico muito feliz. Quando dá, eu respondo. Desculpa todo mundo que eu não respondo. Não é por mal mesmo. É porque é correria, né? Então, vamos relevar. Juliana, eu estou solteiro e tenho 22 anos. Tá aí. E... Você é meu sonho de consumo. Meu Deus, que mulher. Maldivas, é meu sonho. Ai, era o meu também. Agora eu tô aqui, amor. Olívio Costeira compartilhou a live. Reginaldo Gomes compartilhou. Será que alguém consegue prestar atenção no que você fala? Eu só consigo olhar para o seu corpo imaginando momentos. Olha a cabeça dos caras, gente. Que isso. Tá bom, um beijo pra você também. O importante é que você não falou... Falava, não. Tá valendo. Baldemar Salles compartilhou a live. Um beijo. Gente, eu tô mais morena, né? Eu tomei muito, muito sono. Eu não sei se eu peguei marca. Não, porque eu sou fraca de pegar marca. Porque eu usei vários bequinhos, mas... Eu tô mais morena. Peguei muito sono. Tô. Olha isso. Olha, olha, olha. Que paraíso. Ver se não é o sonho de consumo. O lugar aqui. Então é isso, gente. É isso, é isso. No dia do seu show, eu quero subir no palco. Caramba, quanta gente quer subir no palco, hein? O que você quer fazer no palco? Ai, meu Deus. Isso é engraçado demais. Juliana, eu vou bloquear você. Minha vida é ficar vendo seus vídeos. Não faço mais nada. Não! Não bloqueia não! Você é minha audiência, amor. Bloqueia não, por favor. Tá? Bloqueia não. Tá? Não bloqueia. Juliana, eu já compartilhei. É, o Wilson Belton compartilhou. Um beijo. Juliana, já voltou de viagem? Não. Lógico que não. A viagem é longa, tá? Então. Foi mal divas ainda. Mentida, né? Que mentida que eu sou! Juliana, já deu jeito de me inscrever no canal. Estão ansiosos para ver o vídeo. Então, daqui a pouquinho, eu vou soltar para vocês. Então, já vai lá, já vai se inscrevendo, comentando, compartilhando tudo. É... 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 Ixi, não consegui não. Não consegui ver o vídeo, não. Juliana, três dias nesse resort. Mas você vai estar no pacote ou não? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tá querendo demais, hein? É, faz duas pessoas que estão bem namoradas. É duas pessoas. Você pode ter a sua namorada, a sua mãe. Seu namorado, namorado com namorado. Namorado. Mulher com mulher. Mulher com mulher, nada. Então, gente, para quem está chegando agora, aí, já compartilha a live e já curte. E já comenta aí de onde você é, de que cidade você é. Essa live é muito especial hoje. Por quê? Tem dois motivos. Uma é o sorteio nesse resort maravilhoso que eu estou sorteando. Três noites aqui. O que você precisa fazer para participar? Basta você compartilhar a live e seguir o Instagram que está aqui em cima. Outra coisa é o lançamento de música nova hoje no canal, gente. Então, segue lá o meu canal Juliana Bundy, que mais site eu vou postar para vocês. Eu quero ver o comentário de vocês. Eu vou fazer o possível para responder todos. Então, outra coisa. Quero muito, muito agradecer a todo mundo que comenta nas minhas fotos aí, no meu Instagram, na minha página, no meu YouTube. Gente, obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Eu fico muito, muito feliz com cada comentário. Nada disso, nada disso seria preciso mesmo sem a ajuda de vocês. Eu não estaria aqui hoje pagando de mentira. Claro que não, né? Sou humilde. Mas é isso, gente. Obrigada a todo mundo que compartilha a live aí, que compartilha o dia dos meus vídeos e comenta. Eu faço o possível para responder todo mundo, gente. Desculpa quando não dá para responder. É porque é muita, muita gente mesmo. Ronaldo Rony compartilhou. Um beijo. Fábio Júnior compartilhou a live. João Carlos compartilhou. Daniel Carvalho. Muito linda. Maldivas, hein? Pois é, maravilhosa aqui, meu Deus. E você pode estar aqui também, sabia? Você pode. Basta você compartilhar a live. Siga o Instagram que está aqui em cima, que você vai estar concorrendo. Mara Pereira compartilhou. Um beijo. Luciana Aurélio compartilhou. Um beijo para você. Vilmairelles compartilhou a live. Um beijo, amor. Jaime Henrique compartilhou. Gente, hoje está chovendo aqui. Vocês acreditam? Não. Mas eu saí do mesmo jeito. Eu não ia ficar nada, né? Então eu saí. Estou aqui na piscina. Vou tomar um banho daqui a pouco. Quem sabe eu vou me jogar no final da live. Será? Se bater... 10 mil compartilhamento até o final, eu vou pular na piscina. Olha a meta. Se bater 10 mil compartilhamento dessa live, eu vou pular. Até o final, hein? Vamos ver. Chegar 10 mil, senão... Não vou pular. Está chovendo e está até um pouco fria a água. Eu estou sequinha, ó. Só meu cabelo está um pouco molhado aqui na piscina. Aí então. Vamos compartilhar a live aí, gente. José Edilson compartilhou a live. Miguel Angel compartilhou a live. Um beijo para você. Bande Pereira. Fábio Fernandes compartilhou. Gente, para quem está perguntando, quem é você? Eu sou Juliana, sou cantora do Môncio Forró. E hoje tem lançamento de música nova. Então se inscreve lá no meu canal Juliana Bundy que você já vai estar pronto para receber a música. E quem compartilha a live, E seguir o Instagram aqui em cima, vai estar concorrendo a três noites nesse lugar. Maravilhoso. Eu mostrei para vocês um pouquinho do quarto também. Muita gente já viu aqui como que está babado esse lugar. Hoje a gente... E está chovendo, mas eu trouxe meu chapéu porque está caindo o goteiro na minha cabeça. E eu fico bem de chapéu. Vou fazer uma pose de rica. Como é que é? Juliana, você é muito linda, maravilhosa, gostosa. Sério? Wilson Rodrigues compartilhou a live. Um beijo. Juliana, seria um sonho eu estar aí com você. Então vem, amor, vem. Compartilha a live aí e segue eles no Instagram que você vai estar concorrendo a três noites aqui. Se você quiser me chamar para vir de volta, me chama que eu vou. Só não pensa outras coisas, hein? Só para curtir, como amigos. Prazer, Juliana. Antônio Márcio compartilhou a live. Um beijo, Antônio. Agnaldo Nardelli compartilhou a live. Um beijo. Eu te amo muito. Muito. Rodrigo, eu também te amo. Te amo, amor. Oi, minha linda. Que saudade que eu estava de vocês. Nossa, gente. Eu fico um dia sem fazer live, mas eu fico com saudade, eu sei. Eu sei. Obrigada. Eu também fico com saudade de vocês. Ademir Rocha compartilhou a live. Um beijo. Você é mais bonita do Brasil. É mais bonita do planeta. A cantora mais bonita que eu já vi, Gilberto Almeida. Um beijo, Gilberto. Obrigada. Sério que eu sou bonita? Nossa, eu não acredito. Bora ver quem está compartilhando a live. Então, gente. Para quem está chegando agora. Prazer. Eu sou a Juliana. Sou o cantora do bonde da sua avó. E eu estou fazendo um sorteio no meu Instagram. É o seguinte. Para participar... O que você vai ganhar nesse sorteio? Três diárias. Três noites nesse hotel maravilhoso que eu estou ficando aqui, gente. Olha ali. Olha o mar. Está chovendo. Ah, gente. É verdade. Hoje está chovendo. Mas eu estou aqui. Não interessa. Eu vim para... Debaixo de churro tomar banho de piscina. Então, é o seguinte. Compartilha a live. E segue o Instagram que está aqui em cima. Que você já vai estar participando do sorteio. E eu vou ver agora quem compartilhou a live. Espera aí. Tiago Lima compartilhou. Um beijo. Tiago Lima. Ricardo Cândido compartilhou a live. Um beijo. Outra coisa, gente. Que eu esqueci de falar. Hoje eu vou lançar música nova no meu canal para vocês. Então, quem está chegando aí agora. Já se inscreve no meu canal. Juliana Bondi. Que hoje tem música nova. E eu vou postar lá para vocês. Tem muita novidade, né? Para quem está perguntando do sorteio. Como é que faz você participar. É só você seguir o Instagram que está aqui em cima. E compartilhar a live. E falar em compartilhar. Marcos Carvalho compartilhou. Luciana Aurélio compartilhou a live. Ivanildo Silva compartilhou a live. Gilberto Carlos compartilhou. Juliana, você está linda hoje. Pula na piscina para a gente ver. Quem sabe. Talvez no final eu pulo. Vamos ver, né? Aí eu molho o cabelo e acabou. Bom, quem sabe no final eu vou pular na piscina mesmo. Hélio e Débora compartilhou a live. Um beijo. Pois é, gente. Para quem está chegando agora e não está entendendo nada. Eu estou sorteando três noites nesse hotel maravilhoso aqui em Maldivas. Eu falei que custava três mil e quinhentos reais a noite, mas não é quatro mil reais. Quatro mil reais a noite aqui, gente. Então você vai estar concorrendo a três noites nesse paraíso. Deixa eu mostrar. Olha aí. Será que é bom aqui? Meu, eu estou muito feliz em estar aqui. Para mim sempre foi um sonho. Eu nunca imaginei. Engraçado que sempre eu quis ficar nesse lugar. Apesar que ele é novo. Tem mais ou menos dois anos que eu venho precisando onde eu quero ficar. E eu já gostei desse lugar de cara. Mara Pereira. Compartilha a live. Um beijo, gente. Já vai se inscrevendo aí. Ah, meu Instagram é julianabondi. Para quem está perguntando. Lá tem mais informações. Vai se inscrevendo aí no meu canal julianabondi. Que hoje vai ter lançamento de música nova. Com um vídeo super, super legal. Coreografia e tudo. Aí essa pulseira aqui. Sabe quem está perguntando. Jura, que pulseira feia é essa? Que não é pulseira. É a chave do quarto. Para vocês verem como é moderna. Só encosta aqui na chave. E abre. Ai, gente. É verdade. Uma coisa muito interessante. É que a internet aqui é muito boa. Eu estou chocada. Eu estou na piscina. A internet. Eu não sei se está boa. Vocês comentem aí embaixo se está boa ou não. Mas eu estou navegando muito bem. A internet na piscina é boa. Na praia é boa. Qualquer lugar. Eu fiquei surpresa aqui numa ilha tão pequena. E eu tenho a internet tão boa. Até melhor que na minha casa. Melhor que na minha casa. A internet aqui. Gilman Silva compartilhou a live. Marcelo Vieira compartilhou a live. Um beijo. Gente, vai compartilhando a live aí. Que você vai estar concorrendo. Eu estou... Você vai estar concorrendo há três noites. Nesse paraíso aqui. Que é o sonho. Para muita gente. Sempre foi o sonho para mim. Olha aí. Vocês estão vendo bem? Muito, muito lindo, né? Peraí. Olha aí. Olha a casinha. As casinhas ali. Que está de boa. É o sonho mesmo. De consumo. De todo mundo. E você pode ficar. Basta você compartilhar a live e seguir eles no Instagram. Que está aqui em cima. Que você já vai estar participando do sorteio. Adriana Oliveira. Juliana. Manda um alô para mim. Um beijo. Compartilha a live aí. E segue eles no Instagram. Que você vai estar concorrendo. É isso. Estão pedindo para ver de novo aqui a piscina. Peraí. É muito, muito bonito. Porque parece... Não, não é minha piscina. Não. Parece que é emendado no mar a piscina. Mas não é emendado no mar. É o que é piscina de fundo e finito. É muito, muito lindo. Parece que é... Parece que é... Emendado no mar, mas não é. Peraí. É... Jorge Almeida compartilhou a live. Gente, vê se isso não é um paraíso. Vê se não é um sonho. Passar três noites nesse lugar. E você pode. E você compartilha a live. E seguir eles no Instagram. Você vai estar concorrendo. É um sorteio oficial. E vai ser sorteado... Deve ver. Eu acho que no começo do mês que vem. A gente vai sortear. Eu vou ver se eu ir certinho com eles. E no começo do mês que vem a gente sorteia. Basta você compartilhar a live. E seguir eles no Instagram. E o meu Instagram é o Silvana Bond. Lá eu estou sempre postando mais informações também. Gente. É o seguinte. Hoje tem lançamento. Oficial. Do meu novo clipe. Peraí. Segue lá o meu... Segue lá o meu canal. Juliana Bond. Que eu vou postar para vocês. Tudo sobre a minha viagem. E também o clipe da música nova. Então segue lá gente. Eu ia dar uma voltinha aqui. Mas está chovendo. E mesmo na chuva. Eu saí. Eu nem ia ficar. Perder. Um dia dentro do quarto. Então eu vim. Sair mesmo. Trouxe o meu chapéu. Para não pegar chuva na cabeça. Mas. Não. Deixei de sair. Trouxe. O nosso fã. Também. A combina. A nossa. Terminada aqui dentro. Bora ver. A gente vai compartilhando a live aí. Jorge Almeida compartilhou a live. Um beijo. Está chovendo gente. Está chovendo. Deixei de ligação. Não é preciso. Não hoje não. Está caindo até uma gotinha. Na minha cabeça. De xingar. Porque eu não sei se a entrada está muito boa. Então eu não vou até na ligação. Gente. Dá um oi aí no Messenger. Que. Eu vou mandar em primeira mão o clipe. Lá para vocês também. Para quem não for inscrito no canal. Dá um oi lá no Messenger. Que você vai receber a música. Em primeira mão. Oi Juliana. Quero você. Que é eu. Ai gente. Esses homens são passados demais. Né. Ontem eu postei um story. No Instagram. Dentro da banheira. Dentro da banheira não. Nem era dentro da banheira fora. Eu recebi mais de 3 mil direct. Pedindo para tomar banho comigo. Claro que não. Eu sei tomar banho sozinha. Já sei tomar banho sozinha. É. Não precisava do passeio. Só queria passar um dia com você. Juliana. Manda um oi para mim. Tiago Lima. Compartilha a live. Um beijo. Sua gostosa. A mais gostosa do Brasil. Até parece né gente. Vocês falam besteira demais. Muito linda. Até o Renatinha compartilhou a live. Um beijo. Nel. Nizinho Oliveira compartilhou a live. Um beijo. Daniel Santos compartilhou também. Então gente. Para quem está chegando agora. Tudo bem. Eu sou Juliana. Tudo bom. Jesus falou. E eu estou sorteando aqui nessa live hoje. Três noites. Três noites. Nesse paraíso. Nesse lugarzinho maravilhoso. Nesse lugar mais ou menos. Estou sorteando gente. Três noites. O que você precisa fazer? Compartilhar a live. E seguir eles no Instagram. Que você já vai estar concorrendo. O sorteio vai ser no... Sigue quem? No começo do mês que vem. O Instagram. O Instagram está aqui em cima. Gente. O Instagram dele está aqui em cima. Todo mundo já está vendo aí. Preciso falar duas vezes. Bora ver quem está compartilhando a live. Peraí. Peraí. Gente. Hoje tem lançamento de música. Então segue o meu canal Juliana Bones também. Manda um alô para a União da Vitória. Um beijo União da Vitória. Você está linda. Você é a nora que minha mãe pediu adeus. Como é que você sabe? Como é que é sua mãe? Me fala. Mostra sua bunda. Queria se mostrar. Eu estava mostrando. Eu não quero mostrar. Eu estou de boa. Sem mostrar nada. Meu sonho é conhecer você. Miguel Ângelo. Um beijo Miguel. Vai no show meu. Que quem sabe a gente vai se ver. E as pessoas que estão passando aqui. São do meu CD. Último. Jocel Ribeiro compartilhou. Thaisa Fernanda compartilhou. Juliana quero muito ir no seu show. Gente. Em breve eu vou começar a postar a agenda de novo aí para vocês. Novo show do Rio. Novo show 2019. Ai meu Deus. Tem muita novidade de vocês. O show vai estar babado. Repertório novo. Tudo novo. Carlos Alberto compartilhou. Tem muitas novidades de gente chegando aí de vocês. Muitas, muitas mesmo. Parabéns Juliana. Estão ansiosos para ouvir a música. Então. Me segue no meu canal Juliana Bond. Que você vai estar concorrendo. Que você vai receber a música. Ai eu falei desse dedo. Estou ficando doida já. Carlos Alberto compartilhou a live. E para quem está perguntando onde eu estou. Estou aqui no resort. Em Maldivas. Gente. Vocês acreditam? Esse é o Kandimba. E se você quer passar três noites aqui. Basta você compartilhar a live. Que você vai estar concorrendo. E também. Não só compartilhar. Se inscreve. Não se inscreve não. Segue eles no Instagram aí. Que você vai estar concorrendo. E hoje está chovendo aqui gente. Não está bonito como deveria estar. Mas está muito lindo ainda. E está sendo uma goteira na minha cabeça. Besta né. Mentira. 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 Ai meu Deus. Deixa eu ver quem. Gente vai compartilhando a live aí. Quem está chegando. Já curte. Cristiano Cunha compartilhou. Jorge Lima compartilhou a live. Edivan Vegas compartilhou. Juliana você é muito bonita. Obrigada. Gente. Quem ainda não curtiu a página. Quem ainda não segue. Curte. Olha o meu cabelo todo molhado. Molhado. Quem ainda. Espera aí. Quem ainda não segue a minha página. Segue aí. Porque eu sempre estou fazendo a live aqui. Estou colocando novidades para vocês. Então é importante vocês seguirem. Eu estou arrumando aqui. Porque eu estou fugindo da chuva. Gente. Sério mesmo. A chuva está caindo bem na minha cabeça. Marcel Arantes compartilhou a live. Um beijo. Marcel. Juliana. Aqui está meu número. Me chama aí. Não. Me chama você. Me chama aí no Messenger. Clever Luiz Bastos compartilhou a live. Um beijo. Gente. Essa live hoje é especial. Por quê? Eu já fiz a outra falando. Mas. Para quem ainda não está participando. Compartilha a live aí. E. Marque três amigos na live. Marque não. Não. Não é uma besteira. Compartilha a live. E segue eles aí no Instagram. Que está aqui em cima. Que você vai estar acompanhando. Três. Noites nesse lugar maravilhoso. Deixa eu mostrar. Vem o nome dele. Aqui vai ser para cima minha princesa. Aqui ó. Aqui ó. Vou por aqui para a perna. Volta. Pois é gente. Olha esse lugar. Olha essa piscina maravilhosa. Olha tudo isso. Demais né? Uau. E está chovendo hoje. Eu vim na época de chuva. Época de chuva que é. Comecinho de novembro. É mais ou menos noite de chuva. Mas não tem problema. Porque a gente está aqui. No dia do seu show. Eu vou subir no palco. E te dar um beijo. Ah. Se você me defende, né? Que tipo de beijo você está falando. Depende. Leva eu, Juliana. Calma gente. Compartilha a live aí. E segue eles no Instagram aí. Que você vai concorrer. A três vezes aqui. Gente. Se inscreve no canal. Que hoje tem música nova. Sério. Hoje tem música nova. E está muito, muito legal. Peguei um mensagem aqui, ó. Você vê. Põe aí. Olá, Juliana. Tudo bem aí? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua desenvoltura. E pelo seu talento. Estamos no estúdio gravando alguns álbios aqui para ser enviados. Essa manhã. E sempre que posto, acompanhando as suas transmissões. Seja Facebook, seja no Instagram. Parabéns aí pelo sucesso. Um grande abraço. Mandar um abraço para o Lauro. E quando vierem a Rondônia ou para o Amazonas. Nós nos avisamos que estamos aqui sempre para prestigiar o talento de vocês. Um show sensacional. Tudo de bom. Que Deus abençoe a carreira de vocês. Sempre com muito sucesso. Com muitas alegrias. E com muita determinação. Tá bom? Um abraço para você. Tudo de bom. Um beijo no coração. Olha a voz. Gente do céu. Que voz é essa? Que voz é essa? Espera aí. Vou preparar. Marco Silva compartilhou a live. Um beijo. Ribamar Rodrigues compartilhou. Você é uma das sete maravilhas do mundo. Sério? Obrigado. Acredito. José Milton Santos compartilhou a live. Um beijo. Douglas Torres compartilhou. E aí galera de Rondônia. Tudo bem com vocês? Aqui é a Juliana do Bondi do Corroga. Um grande abraço para todo mundo aí. Um beijo. Tamo junto. Cícero Borges compartilhou. Deveria estar de um lado. Brasil e do outro americano. Onde que homem? Juliana. Manda um abraço aí. Para galera de Roraima. Caramba. Nunca vi ninguém de Roraima comentando aqui as minhas coisas. Ai, tá borrado, né? Pois é, porque eu comi. Ligação, ligação. Tô fazendo a live o tempo todo com a boca borrada. Que legal. Que legal. Me mande um salve. Carlos Henrique Santana compartilhou a live. Um beijo. Tony Pereira compartilhou. Gente, vou mostrar mais uma vez. Só que ainda não viu. E vai ver. Olha que lugar maravilhoso. Olha só. Isso é maldito, gente. Ali atrás é o mar. Hoje, olha que hoje está chovendo. Então o mar não está tão claro como ele é. E ainda assim, é claro, né? É incrível. É incrível. É maravilhoso o lugar. E eu acho que eu vou indo para o meu parque. O que vocês acham? Isso é uma boa ideia, não? Ligação? Não. Eu estou conversando com a galera aqui agora. Pera aí. Sem atender a ligação. Nossa, que amor de mulher. Você é muito sensual. Nem sei se é sensual, tá? Sou peso demais. Gleison Souza compartilhou. Um beijo. José Carlos Alves compartilhou a live. Gente, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Juliana, sou cantora do bonde de forró. E eu estou fazendo essa live especial por dois motivos. Porque eu estou fazendo um sorteio de três noites nesse resort aqui. Três noites aqui. Então, o que você precisa fazer para participar? Basta você compartilhar a live e seguir o Instagram que está aqui em cima. Tem que fazer esses dois requisitos, hein? Outra coisa, porque hoje tem música nova no meu canal, lançamento. Então, o que você precisa fazer? Ou você manda uma mensagem no meu message aí pela página. Ou você se inscreve no meu canal Juliana Bond que você vai receber. Por favor, não. Para de insistir. Por favor. Pera aí, gente. Desculpa aí. É que hoje está... Gente, comenta aí se a internet está boa. Se estão conseguindo me ver direitinho. Se está travando. Juliana, gostaria de conhecer você nas Maldivas. Maldivas, das Maldivas. Vai no meu chão, mas é que a gente se conhece. Ai, amor, eu acho que a gente se achou. Ai, eu estou vendo uma história aqui do lado. Bom dia, minha princesa. Um abraço para você. Renata Figueiredo compartilhou a live. Um beijo. Ricardo compartilhou a live. Um beijo, Ricardo. Jailson Mineiro compartilhou a live. Um beijo. Antônio Osminio compartilhou. Um beijo. Dirceu Azevedo falou que me adora. Você me adora? Sério? Juliana, eu não tenho Instagram. Ai, meu Deus. Tudo mais que eu consegui participar. Faz Instagram aí, homem. Juliana, você fala o nome de todo mundo menos o meu, Nildo Alves. Ô, Nildo, desculpa aí, Nilda, porque muita gente falando, graças a Deus, é bastante fã, muito, muito fã. Então, eu já estou falando o seu nome. Gente, outra coisa. Quero muito, muito agradecer a todo mundo que compartilha as minhas músicas. Que comenta. Isso é muito, muito importante para mim. Sério. Pode parecer que não, mas um comentário já é muito importante. Eu já fico muito feliz. Quando dá, eu respondo. Desculpa todo mundo que eu não respondo. Não é por mal mesmo. É porque é correria, né? Então, vamos relevar. Juliana, eu estou solteiro e tenho 22 anos. E você é meu sonho de consumo. Meu Deus, que mulher. Maldivas, é meu sonho. Ai, era o meu também. Agora eu estou aqui, amor. Olívio Costeira compartilhou a live. Reginaldo Gomes compartilhou. Será que alguém consegue prestar atenção no que você fala? Eu só consigo olhar para o seu corpo imaginando momentos. Olha a cabeça dos caras, gente. Que isso. Tá bom, um beijo para você também. O importante é que você não falou palavrão. Não está valendo. Valdemar Salles compartilhou a live. Um beijo. Gente, eu estou mais morena, né? Eu tomei muito, muito sono. Eu não sei se eu peguei maca. Não, porque eu sou fraca de pegar maca. Porque eu usei vários bequinhos, mas... Eu estou mais morena. Peguei muito sono. Olha isso. Olha, olha, olha. Que paraíso. Vê se não é o sonho de consumo. O lugar aqui. Então é isso. Gente, gente, gente. No dia do seu show eu quero subir no palco. Caramba, quanta gente quer subir no palco, hein? O que você quer fazer em cima do palco? Ai, meu Deus. Isso é engraçado demais. Juliana, eu vou bloquear você. Minha vida é ficar vendo seus vídeos. Não faço mais nada. Não! Não bloqueia, não. Você é minha audiência, amor. Bloqueia, não. Não, por favor. Tá? Bloqueiam. Tá? Não bloqueia. É. Juliana, já compartilhei. É, o Wilson Belton compartilhou. Um beijo. Juliana, já voltou de viagem? Não. Lógico que não. Minha viagem é longa, tá? Então. Oi, Maldivas ainda. Metida, né? Que metida que eu sou. É, Juliana, já dei um jeito de me inscrever no canal. Estou ansioso para ver o vídeo. Então. Daqui a pouquinho eu vou soltar pra vocês. Então já vai lá. Já vai se inscrevendo, comentando, compartilhando tudo. É. É. Eu não consegui, não consegui, não consegui o direitão. Juliana, três dias nesse resort. Mas você vai estar no pacote ou não? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Então, gente, pra quem tá chegando agora aí, já compartilha a live e já curte e já comenta aí de onde você é, de que cidade você é. Essa live é muito especial hoje. Por quê? Tem dois motivos. Uma é o sorteio nesse resort maravilhoso que eu tô sorteando. Três noites aqui. E o que você precisa fazer pra participar? Basta você compartilhar a live e seguir o Instagram que tá aqui em cima. Outra coisa. É o lançamento de música nova hoje no canal, gente. Então, segue lá o meu canal Juliana Bundy, que mais tarde eu vou postar pra vocês. Eu quero ver o comentário de vocês. Eu vou fazer o possível pra responder todos. Então, outra coisa. Quero muito, muito agradecer a todo mundo que comenta nas minhas fotos aí, no meu Instagram, na minha página, no meu YouTube. Gente, obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Eu fico muito, muito feliz com cada comentário. Nada disso, nada disso seria possível mesmo sem a ajuda de vocês. Eu não saio aqui hoje pagando de mentira. Claro que não, né? Sou humilde. Mas é isso, gente. Obrigada a todo mundo que compartilha a live aí, que compartilha as minhas músicas e que comenta. Eu faço o possível pra responder todo mundo, gente. Desculpa quando não dá pra responder. É porque é muita, muita gente mesmo. Ronaldo Rony compartilhou. Um beijo. Fábio Júnior compartilhou a live. João Carlos compartilhou. Daniel Carvalho. É... Muito linda a Maldivas, hein? Pois é, maravilhosa aqui, meu Deus. E você pode estar aqui também, sabia? Você pode. Basta você compartilhar a live. É... Siga o Instagram que tá aqui em cima que você vai estar concorrendo. É... Mara Pereira compartilhou. Um beijo. É... Luciana Aurélio compartilhou. Um beijo pra você. Vilmar Mairelles compartilhou a live. Um beijo, amor. Jaime Henrique compartilhou. Gente, hoje tá chovendo aqui. Vocês acreditam? Não. Mas eu saí do mesmo jeito. Eu não ia ficar em casa, né? Então eu saí. Tô aqui na piscina. Vou tomar um banho daqui a pouco. Quem sabe eu vou me jogar no final da live. Será? Se bater... 10 mil compartilhamentos, até o final eu vou me pular na piscina. Olha a meta. Se bater 10 mil compartilhamentos, essa live eu vou pular. Até o final, hein? Vamos ver. Chegar 10 mil, senão... Não vou pular. Tá chovendo e tá até um pouco fria a água. Eu tô sequinha, ó. Só meu cabelo tá um pouco molhado aqui nessa ponta. Mas então... Vamos compartilhar a live aí, gente! José Edilson compartilhou a live. Miguel Ângel compartilhou a live. Um beijo pra você. Bandre Pereira, Fábio Fernandes compartilhou. Gente, pra quem tá perguntando, quem é você? Eu sou Juliana, sou cantora do Monde do Forró. E hoje tem lançamento de música nova. Então se inscreve lá no meu canal Juliana Bundt que você já vai estar pronto pra receber a música. E quem compartilha a live e seguiu o Instagram aqui em cima, vai estar concorrendo a três noites nesse lugar. Maravilhoso. Eu mostrei pra vocês um pouquinho do quarto também. Muita gente já viu aqui como que tá babado esse lugar. Pois é, gente. E tá chovendo, mas eu trouxe meu chapéu porque tá caindo goteira na minha cabeça. Eu fico bem de chapéu. Fazer uma pose de rica, como é que é? Juliana, você é muito linda, maravilhosa, gostosa. Sério? Wilson Rodrigues compartilhou a live. Um beijo. Juliana, seria um sonho eu estar aí com você. Então vem, amor. Vem. Compartilha a live aí e segue eles no Instagram que você vai estar concorrendo a três noites aqui. Se você quiser me chamar pra vir de volta, me chama que eu vou. Só não pensa outras coisas, hein? Só pra curtir, como amigos. Prazer, Juliana. Antônio Márcio compartilhou a live. Um beijo, Antônio. Agnaldo Nardelli compartilhou a live. Um beijo. Eu te amo muito. Muito. Rodrigo, eu também te amo. Te amo, amor. Oi, minha linda. Que saudade que eu tava de vocês. Nossa, gente. Eu fico um dia sem fazer live e vocês já ficam com saudade, eu sei. Eu sei. Obrigada. Eu também fico com saudade de vocês. Ademir Rocha compartilhou a live. Um beijo. Você é mais bonita do Brasil. É mais bonita do planeta. A cantora mais bonita que eu já vi, Gilberto Almeida. Um beijo, Gilberto. Obrigada. Sério que eu sou bonita? Nossa, eu não acredito. Bora ver quem tá compartilhando a live. Então, gente, pra quem tá chegando agora, prazer. Eu sou a Juliana, sou o cantora do bonde da sua avó. E eu tô fazendo um sorteio no meu Instagram. É o seguinte. Pra participar do que você vai ganhar nesse sorteio. Três diárias, três noites nesse hotel maravilhoso que eu tô ficando aqui, gente. Olha ali. Olha o mar. Tá chovendo. Ai, gente, é verdade. Hoje tá chovendo. Mas eu estou aqui. Não interessa. Eu vim pra... Debaixo de chico tomar banho de piscina. Então, é o seguinte. Compartilha a live e segue o Instagram que tá aqui em cima. Que você já vai estar participando do sorteio. E eu vou ver agora quem compartilhou a live. Pera aí. Tiago Lima compartilhou. Um beijo, Tiago Lima. Ricardo Cândido compartilhou a live. Um beijo. Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar. Hoje eu vou lançar música nova no meu canal pra vocês. Então, quem tá chegando aí agora, já se inscreve no meu canal Juliana Bondi. Que hoje tem música nova. E eu vou postar lá pra vocês. Tem muita novidade, né? Pra quem tá perguntando do sorteio, como é que faz a participar. É só você seguir o Instagram que tá aqui em cima e compartilhar a live. E falar em compartilhar. Marcos Carvalho compartilhou. Luciana Aurélio compartilhou a live. Ivanildo Silva compartilhou a live. Gilberto Carlos compartilhou. Oi, Juliana. Você está linda hoje. Pula na piscina pra gente ver. Quem sabe? Talvez no final eu pulo. Vamos ver, né? Aí eu molho o cabelo e acabou. Quem sabe? No final eu vou pular na piscina mesmo. E... Hélio e Débora compartilhou a live. Um beijo. Coisa, gente. Pra quem tá chegando agora e não está entendendo nada. Eu tô sorteando três noites nesse hotel maravilhoso aqui em Maldivas. Eu falei que custava 3.500 reais a noite. Mas não é 4.000 reais. 4.000 reais a noite aqui, gente. Então você vai estar concorrendo a três noites nesse paraíso. Deixa eu mostrar. Olha aí. Será que é bom aqui? Meu, eu tô muito feliz em estar aqui. Pra mim sempre foi um sonho. Eu nunca imaginei. Engraçado que sempre eu quis ficar nesse lugar. Apesar que ele é novo. Tem mais ou menos dois anos que eu venho pesquisando onde eu quero ficar. E eu já gostei desse lugar de cara. Mara Pereira compartilhou a live. Um beijo. Gente, já vai se inscrevendo aí. Ah, meu Instagram é julianabondi. Pra quem tá perguntando. Lá tem mais informações. Vai se inscrevendo aí no meu canal julianabondi. Que hoje vai ter lançamento de música nova. Com um vídeo super, super legal. Coregrafia e tudo. Aí essa pulseira aqui. Tá com quem tá perguntando. Jura, que pulseira feia é essa? Que nome é pulseira? É a chave do quarto. Não sei se é como é moderno. Eu só imposto aqui na chave e abre. Ai, gente. É verdade. Uma coisa muito interessante. É que a internet aqui é muito boa. Eu tô chocada. Eu tô na piscina e a internet... Eu não sei se tá boa. Vocês comentam aí aí embaixo se tá boa ou não. Mas eu tô navegando muito bem. A internet na piscina é boa. Na praia é boa. Qualquer lugar. Eu fiquei surpresa que não há ilha tão pequena. E eu tenho a internet tão boa. Até melhor que na minha casa. Melhor que na minha casa a internet aqui. Gilvã Silva compartilhou a live. Marcelo Vieira compartilhou a live. Um beijo. Gente, vai compartilhando a live aí. Que você vai estar concorrendo. Você vai estar concorrendo a três noites nesse paraíso aqui. Que é o sonho. Pra muita gente. Sempre foi o sonho pra mim. Olha isso. Estão vendo bem? Muito, muito lindo, né? Peraí. Olha isso. As casinhas ali. Pra ficar de boa. É o sonho mesmo. De consumir de todo mundo. E você pode ficar. Basta você compartilhar a live e seguir eles no Instagram que tá aqui em cima. Que você já vai estar participando do sorteio. Azeana Oliveira, Juliana, manda um alô pra mim. Um beijo. Compartilha a live aí e segue eles no Instagram que você vai estar concorrendo. Estão pedindo pra ver de novo aqui a piscina. Peraí. É muito, muito bonita. Porque parece que é emendado no mar a piscina. Mas não é emendado no mar. É o que a piscina é de fundo infinito. É muito, muito lindo. Parece que é... Parece que é emendado no mar, mas não é. Peraí. Jorge Almeida compartilhou a live. Gente, vê se isso não é um paraíso. Vê se não é um sonho passar três noites nesse bar. E você pode compartilhar a live e seguir eles no Instagram. Você vai estar concorrendo. É um sorteio oficial e vai ser sorteado... Vamos ver. Eu acho que no começo do mês que vem a gente vai sortear. Eu vou ver direito certinho com eles. E no começo do mês que vem a gente sorteia. Basta você compartilhar a live e seguir eles no Instagram. E no Instagram, Juliana Bonde, lá eu tô sempre postando mais informações também. Gente. É o seguinte. Hoje tem lançamento oficial do meu novo clipe. Pronto. Segue lá o meu... Segue lá o meu canal Juliana Bonde que eu vou postar pra vocês tudo sobre a minha viagem. E também o clipe da música nova. Então segue lá, gente. Eu ia dar uma voltinha aqui, mas tá chovendo. E mesmo na chuva eu saí. Então não ia ficar perda. Um dia dentro do quarto, né? Então eu vim sair mesmo. Trouxe o meu chapéu pra não pegar chuva na cabeça. Mas... Não. Deixei de sair, né? Uma maçã também. Tá comendo, né? Ah, nossa. Não tem nada aqui dentro. Bora ver. A gente vai compartilhando a live aí. Jorge Almeida compartilhou a live. Um beijo. Tá chovendo, gente. Tá caindo... Não tem nada aqui dentro da ligação, né? Não, hoje não. Tá caindo até uma gotinha na minha cabeça de chuva. Porque eu não sei se a internet tá muito boa. Então eu não vou até na ligação. Gente, dá um oi aí no Messenger que eu vou mandar em primeira mão o clipe lá pra vocês também. Pra quem não for inscrito no canal, dá um oi lá no Messenger que você vai receber a música em primeira mão. Oi, Juliana. Quero você. Que é eu? Ai, gente. Esses homens são safados demais, né? Ontem eu postei um story no Instagram dentro da banheira. Dentro da banheira não. Nem era dentro da banheira fora. Eu recebi mais de 3 mil directs. Pedindo pra tomar banho com eles. Claro que não. Já sei tomar banho sozinha. Já sei tomar banho sozinha. É... Não precisava do passeio. Só queria passar um dia com você. Juliana, manda um oi pra mim. Tiago Lima, compartilha a live. Um beijo. Sua gostosa. A mais gostosa do Brasil. Você parece, né, gente? Você fala besteira demais. Muito linda. A Thel Renatinha compartilhou a live. Um beijo, Thel. Nizinho Oliveira compartilhou a live. Um beijo. Daniel Santos compartilhou também. Então, gente, pra quem tá chegando agora, tudo bem? Eu sou Juliana. E eu tô sorteando aqui nessa live hoje, três noites. Três noites nesse paraíso. Nesse lugarzinho maravilhoso. Nesse lugar mais ou menos. Tô sorteando, gente. Três noites. O que você precisa fazer? Compartilhar a live e seguir eles no Instagram. Você já vai estar concorrendo. O sorteio vai ser no... No começo do mês que vem. O Instagram... O Instagram tá aqui em cima. Gente, o Instagram dele tá aqui em cima. Todo mundo já tá vendo aí, né? Preciso falar duas vezes. Bora ver quem tá compartilhando a live. Peraí, peraí. Gente, hoje tem lançamento de música. Manda um alô pra União da Vitória. Um beijo, União da Vitória. Você está linda. Você é a Nora que minha mãe pediu a Deus. Como é que você sabe? Como é que é sua mãe? Me fala. Mostra sua bunda. Se quiser se mostrar, eu já tava mostrando. Eu não quero mostrar. Eu estou de boa. Sem mostrar nada. Meu sonho é conhecer você, Miguel Angelo. Um beijo, Miguel. Vai num show meu que quem sabe a gente vai se ver. E essas músicas que estão passando aqui são do meu CD. Último. Jossel Ribeiro compartilhou. Thaisa Fernanda compartilhou. Juliana, quero muito ir no seu show. Gente, em breve eu vou começar a postar a agenda de novo aí pra vocês. Novo show. Novo show 2019. Ai, meu Deus. Tem muita novidade de vocês. O show vai estar babado. Repertório novo, tudo novo. Carlos Alberto compartilhou. Tem muitas novidades, gente. Chegando aí de vocês. Muitas, muitas mesmo. Parabéns, Juliana. Estão ansiosos para ouvir a música. Então, se inscreve no meu canal, Juliana Bond, que você vai estar concorrendo. Que você vai receber a música. Ai, eu falei de cedo. Tô ficando doido hoje. É... Peraí. Carlos Alberto compartilhou a live. Pra quem tá perguntando onde eu estou, estou aqui no resort hoje em Maldiva. Gente, vocês acreditam? Esse é o Kandimba. E se você quer passar três noites aqui, basta você compartilhar a live. Que você vai estar concorrendo. E também, não só compartilhar. Se inscreve... Não se inscreve, não. É... Segue eles no Instagram aí, que você vai estar concorrendo. E hoje tá chovendo aqui, gente. Não tá bonito como deveria estar. Mas tá muito lindo ainda. E tá ficando uma gosteira na minha cabeça. Beijo pra minha mentira, 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 mentira. Ai, meu Deus. Deixa eu ver quem... Gente, vai compartilhando a live aí. Quem tá chegando, já curte. Cristiano Cunha, compartilhou. Jorge Lima, compartilhou a live. Edivan Vegas, compartilhou. Juliana, você é muito bonita. Obrigada. Gente, quem ainda não curtiu a página, quem ainda não segue, curte. Ó, meu cabelo tá todo molhado. Que bom, meu Deus. Quem ainda... Pera aí. Quem ainda não segue a minha página, segue aí. Porque eu sei que eu tô fazendo live aqui e tô colocando novidades pra vocês. É importante vocês seguirem. Ai, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô arrumando aqui porque eu tô fugindo da chuva, gente. Sério mesmo. A chuva tá caindo bem na minha cabeça aqui. É... Marcel Arantes, compartilhou a live. Um beijo, Marcel. Juliana, aqui está meu número. Me chama aí. Não, me chama você. Me chama aí no Messenger. Cleber Luiz Bastos, compartilhou a live. Um beijo. Gente, essa live hoje é especial. Por quê? Eu já fiz a outra falando, mas pra quem ainda não tá participando, compartilha a live aí e marque três amigos na live. Marque não. Vamos ver. Compartilha a live e segue eles aí no Instagram que tá aqui em cima que você vai estar acompanhando três noites nesse lugar maravilhoso. Ai, deixa eu mostrar. Esse é o nome deles, ó. Aqui você é por cima, minha princesa. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou por aqui pra penic. Volta. Pois é, gente. Olha esse lugar. Olha essa piscina maravilhosa. Olha tudo isso. Demais, né? Uau. E tá chovendo hoje. Eu vim na época de chuva. Época de chuva que é comecinho de novembro. É mais ou menos isso. Comecinho. Mas não tem problema. Ok? A gente tá aqui. No dia do seu show, eu vou subir no pauta e te dar um beijo. Ah, se você me defende, né? do que tipo de beijo você tá falando. Depende. Leva eu, Juliana. Calma, gente. Compartilha a live aí. Segue eles no Instagram aí que você já vai concorrer. A três doidos aqui. Gente, se inscreve no canal que hoje tem música nova. Sério. Hoje tem música nova e tá muito, muito legal. Segue aqui, ó. Deixa eu ver. Oi. Oi. Oi, Juliana. Tudo bem? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela sua desenvoltura e pelo seu talento. Estamos no estúdio gravando alguns autos aqui para ser enviados essa manhã. E... sempre que postam acompanhando as suas transmissões seja Facebook seja no Instagram parabéns aí pelo sucesso. Ah, um grande abraço. Manda um abraço pro Lauro e quando vierem a Rondônia ou para o Amazonas nos avisa que estamos aqui sempre para prestigiar o talento de vocês. Um show sensacional. Tudo de bom que Deus abençoe a carreira de vocês sempre com muito sucesso com muitas alegrias e com muita determinação. Tá bom? Um abraço pra você. Tudo de bom. Um beijo no coração. Olha a voz, gente. Do céu. Que voz é essa? Que voz é essa? Peraí, vou preparar. Marco Silva compartilhou a live. Um beijo. Ribamar Rodrigues compartilhou. Você é uma das sete maravilhas do mundo. Uou. Sério? Obrigado. Acredito. José Milton Santos compartilhou a live. Um beijo. Douglas Torres compartilhou. E aí, galera de Rondônia? Tudo bem com vocês? Aqui é a Juliana do Bom Disforró. Grande abraço pra todo mundo aí. Um beijo. Tamo junto. Cícero Borges compartilhou. Deveria estar de um lado Brasil e do outro é uma edição. onde que eu me? Juliana, manda um abraço aí pra galera de Roraima. Caramba. Nunca me... Nunca vi ninguém de Roraima comentando aqui nas minhas coisas. Ai, tô borroso, né? Pois é, porque eu comi. Ligação, ligação. Tô fazendo a live o tempo todo com a boca borrada. Que legal. Que legal. me mande um salve. Carlos Henrique Santana compartilhou a live. Um beijo. Tony Pereira compartilhou. Gente, vou mostrar mais uma vez. pra quem ainda não viu. E vai ver. Olha que lugar maravilhoso. Olha só. Isso é maldito, gente. Ali atrás é o mar. Hoje, olha que hoje tá chovendo. Então o mar não tá tão claro como ele é. E ainda assim é claro, né? É incrível. É incrível. É maravilhoso esse lugar. E eu acho que eu vou indo pro meu quarto. O que vocês acham? Isso é uma boa ideia, não? Ligação? Não. Eu tô conversando com a galera aqui agora. Pera aí. Sem atender a ligação. Nossa, que amor de mulher. Você é muito sensual. Nem sei se é sensual, tá? Sou beijo demais. Gleison Souza compartilhou. Um beijo. José Carlos Alves compartilhou a live. Gente, pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Juliana, sou cantora do bonde do forró. E eu tô fazendo essa live especial por dois motivos. Porque eu tô fazendo um sorteio de três noites nesse resort aqui. Três noites aqui. Então, o que você precisa fazer pra participar? Basta você compartilhar a live e seguir o Instagram que tá aqui em cima. Tem que fazer esses dois requisitos, hein? Outra coisa, porque hoje tem música nova no meu canal, lançamento. Então, o que você precisa fazer? Ou você manda uma mensagem no meu mail, seja aí pela página, ou você se inscreve no meu canal Juliana Bond que você vai receber. Por favor, não. Para de insistir. Por favor. Peraí, gente. Desculpem. É que hoje tá... Gente, comenta aí se a internet tá boa. Se estão conseguindo me ver direitinho. Tá travando. Juliana, gostaria de conhecer você nas Maldivas. Uh, nas Maldivas. Vai no meu chão mas eu que a gente se conhece. Ai, eu tô vendo uma história aqui do lado. Bom dia, minha princesa. Um abraço pra você. Renata Figueiredo compartilhou a live. Um beijo. Ricardo compartilhou a live. Um beijo, Ricardo. Jailson Mineiro compartilhou a live. Um beijo. Antônio Osminio compartilhou. Um beijo. Dirceu Azevedo falou que me adora. Você me adora? Sério? Juliana, eu não tenho Instagram. Ai, meu Deus. Eu não consigo participar. Faz no Instagram, hein, homem. Juliana, você fala o nome de todo mundo menos o meu, Nildo Alves. Ô, Nildo, desculpa aí, Nilda, porque muita gente me adora.